Fala galera Aqui quem tá falando é o Thiago Mais um vídeo de Among Us Remota é bom que eu não jogo Among Us Então vamos jogar umas 5 partidas aí E tá ótimo Né? Então vamos já Já vai deixando o seu like E se inscrevendo no canal aí Bora vir Começa meu filho Começa Eu, eu, Deus Eu, 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 Deus Eu me esqueci Vamos começar aqui, fazer teste da internet, o azul escuro tá aqui, saiu, saiu ele, o amarelo tá aqui, o amarelo tá sem fazer teste, encontrar o corpo, bora ver, vou tá aqui pra não suspeita de mim, quem, o preto e rosa não é dentro, eletricista, temos escape, caraca o o oceano caraca sempre acusa e sempre acusa que você não é um laranja faz Então vou falar que era o preto, vou voltar no preto e é isso e é isso, agora só falta o preto e o azul escuro. Tchau, azul era ele, é 13 posto Estou suspeitando o rodo azul e o amarelo. Será que é? Tchau. 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 Só falta o oceano. Voltando no oceano. Era ele. Ih, não era. Ah, estou suspeitando do amarelo. E eu estou meio tempão. Eita, ficou assim. Voltou a er-er-energia. Hum, não vou ficar aqui em nada. Eita. Ai, ai, gente. Meu Deus. Ufa. Eu amare... Ele. E-e-ri-ki. E-e-ri-ki. E-e-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Nossa, cara. Tá muito desesperado. Fica com o vent. Ai, gente. Fica com o escurri. Começa O que começou? Boa noite, senhor. Boa noite. 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 A batalha é travada, mas vai se travar, se travar no cemitério de Irajão. Vou no cemitério. Também apoiai, mas vai se travar no cemitério de Irajão. Fim para o cemitério de Irajão. Fim para o meu cemitério de Irajão. Fim para a minha filha. Fim para o meu cemitério de Irajão. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Todos os vídeos, que os vídeos Vão sair agora meio dia Valeu, falou Tcharam